Tudo bem pessoal? Aqui é o Gê, corretor de imóveis na Tecelar. Vamos conhecer comigo hoje um sobrado de locação no centro de portão. Pátio na frente, garagem lateral, embaixo sala e cozinha integradas, um banheiro social, escadaria em madeira, banheiro social no segundo andar, o dormitório principal, mais um dormitório ou sala com sacada, e o terceiro dormitório. Estamos à disposição, nos contatos saiba mais.